Quanto de grana você tá, Léo? Swag. Eu tô com... Eu tô com 95 mil. Então eu vou te dar 50 mil, valeu? Você compra o caminhão de 130? É, mano. 40 mil. Beleza. Ok. Ok, Léo. Morou. Dá na minha mão, cara. Por que você não me dá na minha mão? Ditadores. Ditadores. Ouviu isso? Bando de socialista de merda. Pronto, lá. Pegou aí? Hã? Pegou aí o dinheiro? Peguei. Compre o caminhão, vai lá pegar a boca na garagem. Seu opressor. Seu opressor da humanidade. Comprou o caminhão aí, licença? Vou comprar um branco. Não, vermelho. Eu já comprei o branco. Não, eu quero um branco. Tá bom. Então, o que a gente vai fazer hoje, Deco? Vamos fazer whisky, cara. Whisky? É, dá muita grana. Vamos fazer whisky até a gente arranjar arma, entendeu? Porque aí a gente faz petróleo. Pode ser? Fazer whisky até o quê? Mas é a polícia. Aí ela vai disparar e a gente vai ser preso de novo. Não, vai não. Ela não vai para a gente. Só sai correndo. Ai, caralho. Tem certeza? Sim, cara. Mas vale a pena. Eu não tenho dinheiro para licença de whisky. Eu te dou. Tá. Mas você está me devendo, então, hein? Claro. Você está me devendo 65k. Meu Deus. Eu vou te dar 25k e eu já te dei 40k. Quanto dinheiro você tem, cara? Eu tinha 100k no banco. Comprei... 96, na verdade. 101, na verdade. Meu lindo caminhão, começa agora. Outish Life Simulator. Agora eu entendi por que a garagem demora tanto para achar coisa, sabe? Porque são dois servos. É. É verdade. Que bacana esse caminho aqui. Curtiu. Caralho, mano. E essa está demorando mais que dá mal, cara. Porra, cara. Sai da frente e eu vou te atropelar, moleque. Está demorando bastante, essa garota. Onde é que você está, então, Dekko? Dekko? Oi. Onde é que você está? Na garagem. Garage? Tá, vou te esperar. Há 10 minutos a gente é parado pela polícia. E 90% do tempo é em muito. Tempo é em muito. Só uma verificação de rotina aqui porque eu não parei vocês. Se tivesse parado eu não tinha... Verificação de rotina. É sempre verificação de rotina. Veículos são seus? Acabei de comprar um caminhãozinho. Bonito, não é não? Acabei de pegar da garagem. Acabei de pegar da garagem. Ah, é. Eu vou pegar. Obrigado. Tenha uma boa tarde. Dekko, me dá o dinheiro pra... Licença. Vou só atirar no caminhãozinho. Ok, não tem nada. Vou lá pegar o dinheiro. Vou transferir. Não, não vou transferir porque é da gatacha. Valeu. Bati. Porra! Caralho, que porra foi essa? Meu caminhão. Meu caminhão, filho da puta! O que você fez com o meu caminhão? O mato estava te atrapalhando. Prende ele, prende ele. O mato te atrapalhando, não sei o que é na verdade. Aperta ainda o que... Quebrou a porra do meu caminhão. Olha... Quebrou a roda. Pra que isso, cara? What the fuck? Você tenta o kit aí, senhor policial? Ah, obrigado, cara. Tá, pelo menos a polícia está consertando a porra do meu... Do meu... O caminhão. Quando você está correlado, cara. Pé de perto do caminhão. Eu só quero manobrar com você. Não tem nada, né? É, quando você trava, o problema é que o seu carinho vai ficando pra trás. Aí... Eu estou com medo de bater em você. Tá, eu vou te ultrapassar, então. Caralho! Caralho, Léo. Eu vou te matar, cara. Eu quase bati o caminhão por causa de você. É que você se teleportou pra trás. Aqui, 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 ó. Aqui, 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 para, para, para. Lá. Olha esse carro. Só eu que estou vendo esse carro. Eu estou vendo ele também. Eu estou vendo ele também. Caralho! What the fuck? Tá, tá falando sério, cara. Eu desisto desse server. Eu trabalhei tão duro pra conseguir essa merda de novo, cara. Não existe essa de morrer à toa. Eu só passei ali. Meu caminho explodiu do nada. A polícia está vindo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É muito bug. O que que foi? Mas, por favor, tira esse caminhão daqui. Dá um pound. Tá, mas agora o policial vai perguntar aqui. O que você está fazendo no campo de uva? Para porra nenhuma, cara. Foda. Ele encostou. Ah, a caminhonete estava voando. Aí, ele encostou o caminhão e eles explodiram os dois. Eu nem encostei. Eu não encostei na caminhonete. É isso? Oi? O cara da Samu agora é recruta. João Pedro, você não é mais da Samu, cara. Eles colidiram? É, não. Ele na real nem encostou. Eles colidiram? Não, ele nem colidiu com o veículo. Ele passou perto e ele explodiu. Não, ninguém deu impound. Deu impound. Deu, deu, deu. Obrigado. Ah, graças a Deus esse impound, cara. O cara da Samu agora é recruta. Será que ele foi expulso da Samu depois de explodir o helicóptero ontem? Ué, é esse cara que está me revendo aqui? É. Ué, ele está revendo de qualquer jeito, cara. Ah, não. Esse é o Ricardo. Esse é o outro cara. E aí, cara, você foi? Ah, valeu, cara. Obrigado. Cara, que absurdo. Isso foi tão aleatório. Ok, né? Eu não vou nem... É muito aleatório. Eu vi. Ô, Darko, seu caminhão voltou para Galáxia. Estou ligado lá. Graças a Deus eu não vou ter que comprar outro. Valeu, gente. Léo, você me dava lá? Pode continuar sua estrada. Falou. Valeu, falou, gente. Cara, que porra foi essa? Não, eu vou aqui com o caminhão dele. Será que ele foi expulso? Aposto que ele foi expulso da Samu, cara. Eu sou frutinho falando aí. Não importa, cara. Não importa, não. Ai, meu Deus. Quando você clica... Escreve lá 5 para pegar e 5 para tirar do inventário do truck. Oi, eu tiro uma dúvida, fazendo favor. Fala. Eu tiro uma dúvida, fazendo favor. Claro. Então, eu tenho um off-road, aí eu cheguei aqui no campo e deixei ele aqui parado, só que eu fui picado. Aí, tipo, eu acho que ele ficou no campo, eu não sei. Não sei o que acontece quando você sai o veículo, eu não sei o que acontece com ele. Era o vermelho? Aí ele não está nem na minha garagem, nem aqui, cara. Era o vermelho? É, era o vermelho. Ele acabou de se fugir junto com o meu caminhão. Não é aquele ali, não? É, é aquele pegando fogo ali. Ele está bugado com o âmbito. Não, cara. Acabou de se... O nome dele está Ricardo, cara. Então, o nome dele estava Ricardo. Bizarro. Não sei, cara, isso você tem que perguntar para a polícia. É, aquele ali estava bugado, eu não sei se aquele ali era o seu. Que foi o que fez o meu caminhão bugar esse aqui. Eu vou perguntar para a polícia. Então, quer dizer que já era, né? Vou ter que comprar de novo essa porra. Não sei, cara, eu acho que... Já checou essa garagem? Eu já, já olhei e não tem nenhum carro lá, velho. Pergunta para o... Reclama com o admin, porque acho que o admin ele... É, reembolsa quando você perde as coisas por kick. Então, como que eu falo com ele? Aperta Y. Aí vai em cell phone. Aí você envia uma mensagem para o admin ali. Só não sei se tem o admin online agora, mas boa sorte aí. Valeu. Obrigado, viu? Já tá aí, Deco? Já. 10% do processamento de... 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 Cara, se a polícia não disparar, eu vou ficar tão puto. Ah, vou pela montanha, sei lá, qualquer mesmo. É, ele não vai ser nem um pouco suspeito com dois caminhões indo pela montanha. Ah, tá. Então eu vou pela estrada, se tiver a polícia tem que dar minha volta e dar minha. Beleza. É, boa ideia. E aí chegando da P9. Então eu vou para o sul, pegar a estrada principal para o sul, dar uma voltinha. O que que esse cara tá fazendo? Não vai dar uma volta. Esse... Esse off-road de amarelo tá me seguindo. Que porra ele quer? Foi embora. É, ele tava me... Ele tava me esperando sair dali, cara. Cuidado aí, Deco. Acho que ele vai te seguir também. É que ele vai para o sul. What the fuck? Hehehe. O que? Ah, tá seu para o outro lado. Ah, guardar na garagem. Off-road. E foi um dia... Bem sucedido de trabalho. Caminhão. Parabéns pra nós. Parabéns, tio Nuts. Tem que ir agora. Porra, por que não... O servidor não está conseguindo guardar o meu caminhão. Tá demorando... Ah, finalmente. Demorou pra caralho. Filho da puta. O que é? Ah, bateu em mim. Que carro? Da puta preta, um hatchback. Ah. Foi em zona segura, hein. Tomar no cu. É bom que eu não tenho o que assaltar, porque eu tô de caminhão, vazio, sem nada no inventário, sem nada no banco, sem nada na mão. É, isso é bom. Assim, você tem que... É... Melhor já de se prevenir a assaltar, não tendo nada. É. Olha. Olha, o sino tá... Uou! Os sinos estão batendo. Às seis horas. E não? Eu não sabia que isso era uma coisa. Eu tô dentro da igreja, tá mal barulho. Eu tô aqui descendo a montanha, no zigue-zague. Como como os mapas são mó reais, sabe? Tipo, porque é baseado nessa ilha, de verdade. Sim. As estradas fazem todo sentido, sabe? Não é um negócio super simples. Eu sei. Uou, what the fuck? Eu tava andando aqui no canal, que deságua no mar. Aí veio um off-road realmente preto. Acho que era da polícia. E passou voando a ponte, assim. Vujão. Tá tipo mil por hora. Parou-lim, de novo. Imagina ter uma casa aqui. Virada pro mar. Foda. Quanto será que custa uma casa aqui? Vê aí, botão do Windows, acho. Vou ver. Essa casa aqui, com um potinho amarelo. Potinho, quase assim. Quanto custa? Não fala quanto custa. Só fala que eu preciso ter uma licença de casa. Licença de casa bem cara. Vai ser. Cara, será que vale a pena comprar uma casa? Não sei. Não sei. Acho que só quando tiver uma gangue. A praia de cavala. Tão bonita. Tchau. Obrigado.